Primeiramente, Cairo, muito bom falar com você, muito obrigado aí de novo por atender a gente aqui da ESPN Brasil. A gente fica muito feliz que você esteja na NFL mais um ano. Eu queria começar te perguntando como é que está a expectativa para a temporada que está aí para começar um pouquinho mais de uma semana para os Bears. É, para mim eu estou muito feliz de ter voltado para cá. Como eu disse em uma entrevista, acho que com a imprensa aqui do time, faz uns 3, 4 anos que eu estou procurando uma casa de novo. Tendo uma carreira com o Kansas City e depois tendo uma série de mudanças aí. Então esse era o sonho de ter uma nova equipe que eu me sentia que eu era o kicker da franquia. Então de ter a temporada que eu tive ano passado, ter essa continuidade com o Chicago Bears de novo, é um sonho realizado depois de tudo que eu passei. E também por todo, acho que os acontecimentos aqui com o time, o Andy Draft é um quarterback que o time está empolgado. De ter um líder como o Andy Dalton liderando a gente no começo aí e ver como que isso vai dar. Então acho que tem muita coisa legal para acontecer esse ano. O elenco está, ao meu ver, com um talento enorme. E acho que tem muita novidade aí que vai dar bons resultados para a gente. E você falou que desde que você teve a sua carreira com os Chiefs, você procurava um lugar que você se sentisse em casa. E você renovou com os Bears num contrato de 3 anos. Isso aí foi uma amostra de que eles realmente confiam em você, que você vai ser o kicker deles ali, dessa franquia por um tempinho aí. Isso aí é o que eu gostaria de ter esse contrato com um tempo mais longo, de ter esse conforto, entre aspas, de saber que é um time que te vê com bons olhos. E um pessoal que me alegra muito de vir todo dia e trabalhar e tentar ganhar jogo para dar resultado nesse investimento deles. Então faz muito sentido estar aqui em duas partes e agora o foco é continuar esse sucesso. E sua temporada de 2020 foi muito boa, cara. Você teve o recorde do seu fio de gol mais longo, 55 jaras, a melhor porcentagem de fio de gol da carreira, 93%. Para a gente ficou a sensação de que foi a melhor temporada da sua carreira na NFL. Para você também? Foi sim, porque eu acho que eu vim de tantas incertezas e momentos bons e baixos, tanto em performance e também na saúde, fisicamente. E era um ano que eu vi assim, ou era um ano onde eu ia voltar, ter minha carreira nas trilhas de novo. Ou um ano que poderia acabar com a minha carreira, sendo que Chicago é um lugar muito difícil de chutar. Eu tendo várias passagens aí que não deram certo em outras equipes. Então seria um ano que eu ia me testar muito e ter tido aquela temporada no meio de tanta pressão para fazer meu sonho continuar acontecendo aqui na NFL. É até um pouco difícil de acreditar que foi tão bom assim, devido a tanta pressão e dificuldade que é jogar aqui. Então, grato por isso tudo e feliz de ter passado por esse desafio. E você citou os quarterbacks do Chicago Bears, né? Agora a franquia está com dois quarterbacks, um mais jovem, recém-draftado, o Justin Fields, e o Andy Dalton, que já é experiente de várias franquias ali. O que você pode perceber do trabalho deles dois no training camp? Eu até comentei isso com o nosso head coach, o Matt Nagy, que ele estava em Kansas City quando a gente estava lá também e traficamos o Patrick Mahomes atrás do Alex Smith. Também no último ano de contrato dele, como o Andy Dalton, que só tem um ano por enquanto. E muitas semelhanças, assim, como o Justin é e o Patrick Mahomes é. E a liderança onde eles estão conseguindo aprender no primeiro ano da NFL, já atrás de um cara, caras como o Andy Dalton e o Alex Smith, que tem personalidades, características de jogo bem semelhantes. E a gente comentou isso, que o Patrick, como o Justin, eles chegaram com tanto talento, mas também tem que ter um certo conhecimento que você precisa ter para ter sucesso aqui e ter essa oportunidade de a gente ter dois, não só dois, na verdade, a gente tem três. quarterbacks, contando o Nick Foles, com a experiência toda que ele traz, então, assim, acho que a gente consegue ver isso com algo que não precisa ter pressa e a gente sabe que o Justin provavelmente vai ser o quarterback do futuro, mas tendo a oportunidade dele aprender com duas excelentes quarterbacks agora, a gente sabe que está em boas mãos e agora fazer o time trabalhar para fazer esses planos renderem. E os Bears foram para os playoffs no ano passado, na temporada de expansão dos playoffs da NFL, e essa expectativa de novo para esse ano, conseguir uma vaga nos playoffs, como que a franquia está trabalhando na expectativa para essa temporada com relação a isso? Sim, é sempre o objetivo número um, é ganhar o Super Bowl, aí depois vem chegar no Super Bowl, aí depois vem chegar aos playoffs. Esse é o caminho que você, todas as franquias têm isso como objetivo, então, a gente sabe que agora, tendo mais uma franquia, mais um time que pode, como ano passado, pode entrar nos playoffs e tendo mais um jogo, então, assim, vai ter oportunidades de muitas equipes lutarem por aquela sétima vaga agora, então, todo jogo, ainda mais, eu acho que é mais importante, vão ter, acho que certas, é, jogos, assim, que você diretamente está competindo, até mesmo cedo na temporada, como eu acho que Bears e Rams, que é semana 1, vai ser um jogo determinante para, eu acredito que nós, essas duas equipes, o Robert Quinn falou tudo bom aí para vocês. Tudo bom, Robert? Não sei se ele está ouvindo ainda. Ele, e, então, vai ser uma, eu acho que é uma partida que vai, a gente vai olhar no final da temporada e essas duas equipes vão estar brigando para aquelas vagas no Wild Card ou Divisional Round, então, vão ter muitas partidas dessas que, todo jogo, eu acredito que vai ter esse sentido de, vai ser importante ganhar esse jogo, independente se é cedo ou depois, para a gente ir para os playoffs. De onde que o Robert Quinn aprendeu português? Você que ensinou umas palavrinhas para ele? Eu não sei, ele, ele tem a irmã dele, na verdade, a gente assistiu, ela competiu nas Olimpíadas, ganhou medalha de ouro, acho que ela representa o Porto Rico, então, eu não sei se ele falou um tudo bem agora em português ou em espanhol, mas, é, mas ele, é, eu acho que ele sabe um pouquinho de espanhol por causa da, da família dele. Ah, bacana. E, Cairo, você falou da abertura da temporada, vai ser contra os Rams, é um jogo que aqui no Brasil a gente vai transmitir, porque aqui no Brasil a gente transmite na ESPN também o Sunday Night Football, como é que está essa expectativa, né, já começar ali num prime time, ainda mais, porque o Brasil vai poder ter a oportunidade de te ver também na semana 1, já que é um jogo que a gente vai transmitir aí para o Brasil inteiro. Sim, acho que sempre você, acho que sendo um jogador, assim, dá mais emoção jogar nos maiores palcos, né, então, assim, Sunday Night, Monday Night, dar uma adrenalina extra, assim, e começar, assim, ter essa oportunidade contra uma grande equipe, de ter essa oportunidade de botar um ponto de exclamação, assim, do que a gente acredita o nosso potencial pode ser, vai ser um grande desafio, sim, mas jogando com a capacidade que a gente acredita que consegue, a gente consegue essa vitória, bem num palco grande como esse, para todo mundo aí ver, e, para mim, sempre é muito legal sabendo que vai ter um país inteiro acompanhando e torcendo para mim, então, começar no Sunday Night é começar bem. Show de bola, Caio, muito obrigado aí pelo seu tempo, só para finalizar, se puder só dar um recadinho do tipo, eu sou Caio Santos e você assiste NFL na ESPN, só para a gente, pode ser? Beleza, em geral, ou o que é que eu falo no primeiro jogo, alguma coisa assim? Não, pode falar em geral mesmo, porque daí a gente usa para a temporada inteira, pode ser? Vamos, bora lá. Fala, galera, aqui é o Caio Santos, Kika do Chicago Bears, e esse ano você acompanha NFL na ESPN. Show de bola, muito obrigado aí, Caio, nós vamos estar sempre aí te acompanhando, torcendo para você, você que é o pioneiro da NFL aqui no Brasil, os Icaras Bicudas, que nem te deram o apelido por aqui, toda sorte para você nessa temporada, é uma honra falar com você, muito obrigado, e toda sorte também para a franquia Chicago Bears, que a gente acompanha aqui de perto. Obrigadão, prazer falar com vocês de novo, e vamos falando juntos nessa temporada aí. Obrigado. Obrigado.